E aí meu povo, bem vindo de volta a Destiny 2 DLC além da luz, faz tanto tempo que eu não jogo esse jogo que já saíram 2 DLCs A Bruxa Rainha e a Queda da Luz E é uma experiência louco jogar esse jogo porque toda hora fica caindo, perdendo conexão com os servidores Para ver se agora não dá problema, sim, estou bem aqui no Cosmodromo, a missão estava bem aqui, eu continuei até cair que foi bem por aqui E a missão é derrote de caídas no Cosmodromo em a divisa para coletar informações sobre a localização de Bacris, a Adamantina Beleza, o caminho foi para cá, matando os inimigos Vou pegar para a esquerda Tinha uns inimigos por aqui, matei e lixasse, parecia mais legal Foi, era aqui que eles, é, era aqui, começava aqui Eu comecei já errando, foi tudo Vou começar um pouco o copio de solo aqui, se eu melhoro minha mira Não sei porque ele estava olhando para a parede mas eu aceito Sim, também tive que falar com o cara antes, esse doidinho bem aqui, Sean Han, para aceitar a missão. Pega nível 1, credo, esse bicho deve estar só fio enquanto ele se roubou, eu lembro que está em um nível alto e formar briga, matar ele, essas informações da casa salvação que eu preciso, a ventiga, eu compro fraco nas pernas, e mais nada, estou com nada, eu sei que mira e atira os inimigos e segue, está lá bem, agora temos uns um inimigo e segue, está lá bem, está lá bem, está lá bem, Vamos lá. Vamos correr para ali, tentar acertar as patas traseiras deles. Vamos lá. 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 Beleza. Tudo. Vamos lá. 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 Acho que tem o matezinho primeiro, eu acho Ué, sumiram todos Não lembro desse jogo ter bala infinita, lembro que sofria para pegar uma mesa Não, 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 não Não, não, não Vou comer o golpezinha Sim, uma finalização É isso É isso Ah, onde eu me escondo? Ah, vou tentar me concentrar na mulher É só esse dinheiro que pare de vir, cadê ela? Esse é meio especial, é muita fuleiragem Ah 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 Cadê? Não ensinou a missão? Ele ia enviado lá pros céus? No universo Humm Tornado, concluo o assalto, caminho de vidro. Vamos que eu volto para a órbita. Você quer multiplayer? Mãe de vida, é um jeito. Você quer multiplayer? Estranho. Visualizar a trajetória. Vamos abrir aqui. Esse aqui, semanal. Essa é a incursão. Tirar uma peixinha daqui. Tá, bora para lá. Não tem tempo não. Tornado. Tornado vai. Tornado vai. Amém. 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 Foi construído na sua Era Dourada para estudar os Vex. Mas os Vex fugiram. Foi um massacre. Apressem-se. Se Eramis abrir o portal, os resultados serão devastadores. Pode deixar. É construção bonita. Olá, Lacaem. Não fico surpresa de vê-lo aqui. Eramis, não faça isso. Você não se importa com o seu povo. Nem mais do que você, traidor. Não. 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 Você será um monstro se fizer isso. Não sou monstro nenhum. Eu faço isso pelo futuro do nosso povo. Se abrir o portal, eles todos morrerão. Muitos morrerão, sim. Mas mais poderão viver. Muitos morrerão. Não tem muito o que dizer não, cai debaixo e segue em frente Nosso mundo morreu, Vérix Mas eu achei a você ver essa antes, fazendo algum outro assalto Tirem dessa cachoeira Me esforcei muito para superar o trauma Seguir em frente Mas nunca consegui calar os gritos coletivos dos nossos feridos e moribundos Mas aí, a treva chegou E eu a abracei E aí, Vérix É, já com certeza eu lembro desse lugar aqui Então vá, pode me chamar de posto Mas não duvide de que eu faço tudo isso Pelo futuro do nosso povo Esse daí que está jogando aqui chegou por último, mas só acho que eu e o outro juntos Pego, erra mais Essa arma é boa, mas demora demais carrega Doido tem que vir para cá para ser mais rápido É, se eu morrer ele me salva Pessoa 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 Oh! Doceira era o R de 1 R de 1, R de 1, R de 1 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 R de 0 Não foi detectar a conexão com a internet É roça, viu? Até latiu também de Descontentamento Descontentamento Esse eu posso voltar lá de ontário? Acho que não Amém. Não, não vou nem tentar, vai aqui, cair de novo. Esperar uns dias aí, pra eles estabilizarem esse servidor dele de merda. Mas é isso, meu povo, parando por aqui, infelizmente, a gente se vê em breve com mais Destiny 2 Além da Luz.